Vídeo review, edição de Superman, edição 20, 7 de 5 de 2018, não vemos em 2018 Então é, é, outra capa da saga do Cyborg, tá vendo o nome e tal, realmente Superman edição 9, me enfrenta, aí tem essa aqui que eu não gosto muito Muito, a estrela tá na verde, até que ele leva as crianças com a gente na córnea da X com Batman, Superman, Superman, não Superman, tá aí, aí tem uma de cena legal, aí tem Aí se vocês quiserem, eu vou passar pra vocês, né, e aí tá Eu achei isso, é um, o fato do Batman sonhendo A gente consegue e aí o exclusivo acho que o computador aí já então então com crack e codemia vai eles vão plantar eles já eu vou pintar uma raza no início vai ser no povo cavalo marinho né a edição acaba a edição 21 a somente com a gente só vai